Música Cuda, dia 31 do 3 de 2020 eu e meu amigo Willa em algum lugar do Brasil Música Cuda na vida Música Bora Willa Música Música Não odeio Música 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 Amor Música Amor Rapaziada Agora eu vou botar o caboclo no pacho Pra dar aquela piadinha de loucura Aí, meu garoto